A Virgem Maria é nossa protetora É Deus ilumine sempre teu caminho Vai, vai, recebe este hino É Deus ilumine sempre teu caminho Segura essa estrada, tô pedindo força A meu papapá e a minha rainha Segura essa estrada, tô pedindo força A meu papapá e a minha rainha Vai, vai, com a luz de Deus te dá E as amaduras que fiquem atrás Vai, vai, com a luz de Deus te dá E as amaduras que fiquem atrás Segura a Deus que olhe para si mesmo Veja os primores por trás dos defeitos E procura a Deus que olhe para si mesmo Veja os primores por trás dos defeitos Vai, vai, sabe, mas não pratica Vai perdendo o tempo precioso da vida Vai, vai, sabe, mas não pratica Vai perdendo o tempo precioso da vida Vou me retirando Já dei meu recado Agora quero ver todos desenrolados Vou me retirando Já dei meu recado Agora quero ver todos desenrolados Vai, vai, vai pedindo coragem É Deus, vem, ajuda, quem busca a verdade Vai, vai, vai pedindo coragem É Deus, vem, ajuda, quem busca a verdade É Deus, vem, ajuda, quem busca a verdade Legenda Adriana Zanotto